o salve rapaziada seja bem vindo a mais um vídeo aqui de brazuki invasão z rapaziada vídeo de qualidade no canal toma que carra baseado eu ia pegar o carro que é blindado mano mas é só para dois estamos indo lá no zonkudo rapaziada dá uma olhada ver se achamos uns armamento né rapaziada nós estamos sem arma de qualidade pessoal aqui aí se sobe aí subir na frente aqui olha o zumbi do exército mano sabe onde fica a pista de avião lá no final não então a pista de avião ali ela vai ter umas caixas essas caixas aí que tem essa seguindo vai para a direita esquina não é que acontece é que lá você vai ter que ser muito rápido é os aqui tem muito 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 zumbi não não vira que vira que esse zumbi mano vai juntar muitos zumbis que você vai conseguir nem andar então você vai chegar deixa o carro trancado nós vamos tudo descer do carro não vira ali mano é pode ser e vira esquerda aí a gente vai descer do carro e vamos ficar andando de a pé por aqui pode reta agora só vai reto essas caixas do jumbi todo atropelar né mano não não a compensa isso vai estragar seu carro parou 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 aqui parou aqui pronto abandão no carro aí acho que parece isso bora sobe em cima da caixa aqui ó sobe em cima da caixa precisar tá sobe em cima delas precisar eu tô conseguindo lutear aqui não dá não só a outra a outra que dá mais mexeu caíram lá só o zumbi vai pegar aí o zumbi vai pegar aqui é o meu bagulho é doido vocês não acreditaram você mata um parece três nossa dessa aí vai lá tanto tá spawnando é assim mesmo mano mora parece alguma nossa obra aí gatinho por aqui ó lá dentro do galpão dentro do galpão dentro do do galpão muito zumbi velho vai acabar morrendo aqui desvão vindo monte sobe em cima sobe em cima peixinho em cima não dá para pegar é achar que era brincadeira né e agora não achei nada de bom ainda não é assim mesmo mano agora parece não sim a quantidade de lute é muito boa tá ligado não vai se acertar boa aí não aí não vai ser não vai me matar cara aí ela achou uma pistola lá boa boa munição de pistola aí eu acho boa pega não acontece matar zumbi com pistola tá meu deus quer jogar essa pistola no meu peito não tá aqui para matar um urso e ó pronto toma arma esse bugou lá em cima tem alguma alguma coisa aqui tem tem zumbi spawnando no telhado não falei com ele a gente agora o bagulho é ficar doido hein agora o trem aqui vai começar a dar ruim mano gente tem que ver se acha mais caixa embora vai tentar ir na rotina nossa achei que era zumbi cara meu deus é por faca é só uma aqui que é hora de eksupar tá gente só cuidado acertar os amiguinho aqui ó mord 45 os seus nervos aí rapaziada menina morreu carrega e na tala não é só com a faca não consigo tá aí São antibióticos. Cuidado do falecer aí, moça. Como tá a sua situação aí? Cuidado aí, que aqui o trem é doido. Aqui que é bom de ser upar, matando um, matando o outro, entendeu? Taco de beisebol aí é bom. Olha o zumbi gelado, gente. Olha o tanto. Olha o tanto lá. Tá maluco. Muito zumbi, velho. Zumbi que é indo pro trem. Tá maluco. Tá passando até a caixa. Cai dentro da caixa, mano. Dentro da caixa? Dentro da caixa. Deixa eu matar o zumbi daí. Consegue matar o zumbi? Consegue matar o zumbi, mano? Tô vendo. É perigoso ele se acertar, hein, mano? É perigoso ele se acertar. Cuidado aí, hein? Vai lá. Vou esperar. Quase que eu acerto o parceiro. Oi, tio. Nossa. Oi, tio. Ah, tô chato. Tchau, titio. Igualinha titio vai aí, tá? Vou pra caixa aqui, ó. Cara de moto aí. Ei, vem cá, vem cá, vem cá. Cuidado com esses caras de moto aí, hein? Eles podem saltar. Eu nem tenho nada. Não, mas eles vão tentar. Não, mas eles vão tentar. Para que eles tentarem o chumbo. Não tem... Aqui não tem tenda de médica, não? Eu acho que não, hein? Aqui não. Faltou um zumbi, velho. Aqui é problema. Cadê o cara do carro, eu acho? Cadê o carinha? Eles estavam pra lá, ó. Esse cara é bem louco. Chuta. Para. Para, 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 para. Basta assim, rapaziada. Cuidado, tem um carro de moto rodeando aí, hein? É, por isso que eu tirei o carro de lá, mano. Não, mas é o seguinte, é... Bora roubar a moto. Aqui não tem nada, porra. Calma aí, aqui não tem caixa, não. Então, tô rodeando pra ver qual é. Então, vai. Fica de olho no combustível aí, hein, pai. Tá acima da metade. Na hora que eles falarem, perdeu. Aí tem caixa aqui, ó. Cara, eu tô ruim pra chá-arma hoje, hein, gente? Hoje eu tô ruim pra chá-arma, hein? Amor, deu. Desaiada também, aí só complica, velho. Uma água aqui, né? Que a água nós tem de sobra. Vamos zumbir, velho? Sai daqui, depois você volta. Sai daqui, depois você volta. Sai daqui, depois você volta. O cara quase entrou. Calma aí, deixa perto aí. Aí, entra, 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 entra. Para aí, espera, 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 espera. Vai, vai no outro. Eu só tô tirando ele dali, mano. Tô ligado. Cadê? Vai na frente, ó. Na frente, ó. Bora, bicho do mato. Vai pra cima, vai lá. Bora ver. Pra direito, pra trás. Pra trás. Vê lá pra trás, tem alguma coisa. Tô uma mensagem ali. Ah, ela crashou. E vai voltar. Vai lá na frente. Vamo lá na frente, até ela voltar. Não, depois lá e volta. Vamo lá. Ser bom se tivesse cobrado uma raid, né? Se tivesse um caio, ficar fazendo strike nesse zumbi tudo pra ganhar ponto. Então, mas eu acho que quebra, mano. Ah, e a foda. E nem dá ponto, ó. Não, não dá mais. Eles tiraram. Dá pouquinho, né? Dá, dá. 10 pontos. Boa. Ai, eu tô tentando que ganhar matando o zumbi, né? Porra, dá pra ganhar um caralhão de ponto. Nossa, eu tropeava toda aquela hora dela. Aí, deixa eu tropelar. Não dá pra ver o ponto, né? Eu tô lá, o ponto que tá... Deixa eu ver se vai... É ali, mano. Tá cheio ainda. O carro tá cheio. Por aqui, né? Cadê? Cachou aqui, pô. Foi aqui não. Foi pra trás. Foi ali na frente. Foi bem na porta, lá de onde nós saímos. É, foi bem na porta, onde nós saímos. Mas é lá atrás, né? Aqui não. É lá atrás, mano. É lá onde a gente tá. É lá atrás. Aham. Isso aqui é a polícia do GTA V normal. É durão, assim. Ela crashou aqui, pô. Rapaz, sempre dela ficar com medo de voltar. Eu ia falar isso agora. A gente cortou a internet também, né? Vai estar esperando a rua. Vou marcar um tempinho só. Vou voltar, beleza. Porque também não tem como depois ela sair daqui, não, mano. Só no wipe. Sim. No wipe, não, não. É terremoto. Terremoto é que vai dar terremoto aqui? Acho que é as seis, não é, mano? Não sei, pô. Vou juntar essa orla toda e vou vir pro cima, mano. Não, é isso aí mesmo. Vê se vai dar ponto bom, hein? Pode ceder só dez pontos. Acho que não. Pode ceder. Dez pontos que deu, mano. Só? Só o primeiro, né? Vai pegar bastante bala, quer ver? Não compensa não. Eu acho que a barra tem que sumir pra fazer a varilha de novo, entendeu? É, isso aí. Não compensa não. Olha lá, voltou, 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 voltou. Aí, ó. Bora, 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 bora. Cachinha, ó. Mentaliza a gente. Esperando aqui. Marcamos um tempo aqui pra tu voltar, senão pagou muito. Como que ganha essas mudanças aí pra dar o barra bora? Ah, tem que ter um... Ah, é. Vamos lá pra onde aqueles caras estavam indo, mano. Deve ser alguma porra. Bora, vem pra esse lado do fundo, não. Agora eu vou esperar Natal, vou pegar um... Boa. E aí, Natal, deve entrar um desconto maior, tá ligado? Uhum. Será que isso aqui tem caixa? Mano, eu tô enxergando pouco agora, gente. Eu acho que... Sai, capeta. Eita, nóis. Ele garra o carro, mano. Vai na esquerda ali. Bora, vem. Nada, não abre. Vai rodeando. Vai reto lá, ó. Lá reto lá tem hangar, eu acho. E aqui, o que que tem aqui, mano? Não, aí não. Aí você sai pra fora. Essa aí, né? Vai reto aí, ó. É, vai reto aí. A esquerda, pô. Ok. É outra esquerda. É outra esquerda pra cá. Isso, reta a esquerda aí, ó. É a esquerda, reta. Como que tá essas fome aí? Infecção? De boa. Fome de boa. Infecção tá no meio. Tá no meio. Pode é que você comer, eu vou morrer por causa da infecção. Infecção tá lá em cima. Não tem antibiótico? Não tenho. Eu tenho bagulho de remédio. Mas não tenho antibiótico. O que que eu fiz aquela hora que você me deu antibiótico? Enchi a pança e tomei antibiótico. Não, mas ele já tá cheio. Ele não pode nem criar um antibiótico. O foda é isso, mano. Eu tenho farmácia, mas não usei não, tá ligado? O negócio é que a gente tem que ir no hospital, depois voltar aqui. Pra dar um tempo, voltar aqui. É, parceiro. Bora lá. Não tem assim nenhum lugar que você guardasse todas? Tipo, esconderijo? Observatório aí. Onde você arruma com a casa? E esconderijo você vai ter que fazer, mano. Mas ninguém vai conseguir. Rapaziada, é... Aí, deixa eu ir no P1 desse carro aqui. Lá no observatório. Guardou umas coisas. Nem sei ver que tinha como guardar lá. No observatório tem um baú, mano. Onde é a saída, mano? Fala tudo lá. Eu acho que não, mano. Lá pra trás, hein. Deixa eu ir no P1 aí. Mas cabeceio aqui, ó. Não mostra no mapa, por aí, não. É pra ir olhando o mapa, mais ou menos, antes de dar. Naquela hora eu vi por aqui, vocês falaram que era a saída, porra. Não, é que eu, na verdade, não falei. Aqui a gente vai rodear ele. É, mas sai na saída também. Vai sair na saída, com certeza. Sai no portão da saída. Se a gente vai rodear, tem que sair. Deixa eu te falar. No meu baú, lá no meu baú tem um galão, tá ligado? O galão já vem com combustível? Não, você precisa de uma garrafa, mangueira, ir na bomba do posto lá e usar as paradas. Tem um tutorial certinho ali. Vou ver. Acho que não, hein. Tem que ter uma garrafa azia e uma mangueira. Vai, mano. Por aí, por aí. Vai por aí, por dentro mesmo, na esquerda, ela sei que tem a saída. Não, só vai reto, só vai reto. Só vai reto aí. É. Você pega a esquerda, ela sei que vai ter a saída. É. Não, vai reto. Pode ir reto, pode ir reto. O carro tá morrendo, mano. Acho que é gasolina. Não, acho que tá quebrando. Não. Não, pode ir mais reto. Aí, pega a esquerda aqui, ó. Aí, acho que tá quebrando. Não vai sair na saída. Pra cá. Vai aí mesmo. É, vai reto. Isso. A gente não aperta. A esquerda aí, ó. Vai reto e a esquerda. Isso. Nota, moleque. Não, não, não. É isso que ele, ó. O cara tem que achar uma garagem pra guardar o carro, mano. Por que guardar? Porque o carro vai quebrar. Acho que eu tenho o kit ferramenta. Pra que consertar só o kit ferramenta? Eu não sei. Mas é parada no reservatório agora, né? Kit de reparos, kit de reparos. Eu só tenho o kit de reparos aqui. É aonde, mano? Que a gente vai. Esquerda, esquerda. Não, mas a gente vai pra onde? O observatório? É, guardar umas paradas lá. Depois nós saímos. E vamos ver se a gente arrumou rádio também, mano. Antes de rádio eu tenho, mano. Eu tenho bateria. Eu tô até com bateria. Eu tô com rádio com bateria. Bora ver se a gente arruma rádio pra cada um aí. Pra facilitar, né, velho. Foda demais pra não ser rádio. O que eu ia te falar, mano, é... Vai guiando aí, mano. Só falando a direção. É outra coisa. A gente tem que fazer comida pra quando a gente sair já tá com comida, mano. Vira aí a esquerda. Deixa eu falar, é... É, lá perto do observatório tem caça boa. Não. Então a gente vai ali perto da fazenda que tem... Na fazenda ali tem vaca, mano. É, ali no norte. Não precisa ir lá não. Na fazenda, antes do norte ali, tem vaca pra caralho. Vai reto, vai reto. Eu tenho... Reto aqui? É. Eu tenho de caça também. Eu também, de caça e de culinária. E a gente vai botar tempero... Vai dobrar aí na direita, direita. Direita na próxima? É. Cara, como é tão bom ter um automóvel pra ser um automóvel. Na hora que eu passo a raiva. Eu tenho uma moto também, mano. Tem uma moto? Tem. É o Ipe, ela? Não, a moto não. Quer me jogar ela no... Você tá doido? Bora negociar. Eu tenho um livro ali de medicina. Eu não sei se é com a direita. Direita? Beleza. Eu troco no livro de medicina, mano. Não, direita. Imaginei, mano. Caralho, eu peguei a esquerda. É isso aí. Atenção, sabia? Porque a gente tá conversando, você foca. Doideira, né? Imaginei que você pegaria no... E agora? Ai, pode ir. Ai, a caçinha ali, ó. A vaca lá é muito abundante. Eu troco no cepo. Eu troco com você, o... Tipo assim, mano. Andar a pé é muito ruim, né, mano? Ah, mano. Não fala não, Teori. Eu fiquei irritado. Ontem eu fiquei andando a pé o maior caralhão de tempo, mano. Caralho. Eu me matava. Eu tive que voltar andando a pé de novo. Porra, me irritei, velho. Eu vou pegar o livro lá e já te passo ele na hora que for guardar as coisas. Aí depois... Aí eu te dou... Não, eu libero a moto, só você guardar. Então, direita, direita, direita. É, no baú, porra, né? No baú. Tá, gente. É, vamos ver se a gente arruma aqui, pessoal. O livrinho, né? O walk-talk. Bateria e o rádio. É, o que eu tenho no baú ali? Acho que tem ele aí. Voltei. Bora ver se a gente arruma bateria e rádio. Qual coisa fica aqui nesse carro aqui, ó. Aham. Onde é o baú? Salve, cachorro do marco. Vou guardar 10 pepitas. É, como que faz pra guardar aqui? Falta apertar. Dá o livro pro cara, rapaziada. Se pá, vou conseguir um automóvel. Coisa boa. Nossa, onde vai ter jogado mochila fora? Vou procurar rádio. Pessoal, quem vai procurar rádio agora... Pode querer, peraí. Rapaziada. Procurar a rádio agora. Vou procurar a rádio lá, meu parceiro. Rádio e bateria carregada. Mochila e viagem. Rádio e potente descarregado. Rádio descarregado. Agora tem que achar bateria. Deixa eu te mandar uma calça aqui. Ô, tá ouvindo? Ó, rapaz, eu moço. Alguém aqui eu posso mandar comida? Cara, não vai procurar agora também. Te vi uma calça aí também, tá, moço? Cadê? É tudo a mais que aquele rádio? Mano, é o seguinte, eu tô vazio, igual você tá começando agora um pouco também. Não tira essa cabeça aí não, fica mais fácil de... Suave, é mais... Chega aqui. Cara, isso eu gosto de rádio, gente. É muito ruim de achar que você acha rádio, de achar bateria. Doideira, hein? Só achei bateria descarregada. Posso ser aonde que tem de... Onde... Onde carrega que eu não sei. Aí a bateria até agora... Só achei bateria descarregada, mano. Acho que tem como carregar em algum lugar. Não, acho que é carregada também. Descarregada eu achei. Ontem eu achei bastante carregada, amor. E rádio, rádio eu achei três já, mano. Ah, então boa, só falta bateria. Será que carrega essas baterias, mano? Você sabe? Não, acho que não dá pra carregar, não, mano. Acho que dá em alguma tomada. Achei uma carregada, mano. Pô, Baceto? Oi, 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 oi. Achei uma carregada. Pô, já consegui um rádio. Pô, já faz uma já. Um rádio eu tô, mano. Só falta uma bateria. Eu tô com o rádio pronto já, mano. Só vou fazer outra. Faz outro rádio aí, pra alguém que não tem. Eu o tempo não tenho. Tem que achar a bateria descarregada? Carregada, mano. Ixi, é mais foda ele achar. Eu achei agora, mano. Vou tentar achar a bateria aqui. Tem, tem, tem. Ai, vou te passar o rádio. Você já tem? Tem ou não, pô? Tá doido? Ah, tá. Por isso que eu perguntei. Você já tem? Não, não, tem ou não. Só tem o rádio descarregado e a bateria. Falta mais duas. Duas baterias. Que rádio? Que rádio? Sei lá, fala aí. 400 e... Aham. Tá dando certo aí? Oi? Tá dando certo aí. Como é que eu boto a bateria? Você já tá com a bateria? Não, é... Bateria carregada ou descarregada, sua? Obrigada. Vai no J, mano. Totaliza a J aí. Eu não achei nenhuma bateria ainda não. Deixa eu ver, ó. Passa pra cá. Joga aí, joga aí, joga aí. Falta achar agora só mais uma bateria pro parceiro. A bateria carregada. Falta achar uma bateria. Você tem outra bateria lá, moça? Não tem. Você tem que upar pra craftar. Você já consegue craftar? Ai, gente, vamos para o seguinte. Eu vou parar esse vídeo por aqui pra não ficar muito... Vocês acompanham no próximo vídeo pra ver o que vai estar acontecendo aqui com essa rapaziada. Provavelmente a gente vai sair agora pra aprontar. Eu vou acompanha no próximo vídeo pra ver o que vai virar. Fechou? Valeu, deixa o like aí, mano. Se inscreve no canal. Tamo junto. É nóis. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.